O que foi? O que que aconteceu? Você telefonia, mas eu de manhã fiquei preocupada. Aconteceu alguma coisa? É, então, aconteceu. O que? Coisa boa ou coisa ruim? Então, depende do ponto de vista. Assim, pode ser bom e pode ser ruim. O que que foi? Tá. Lembra que eu te falei que meu filho mora com a mãe dele na Espanha? Sei, eu tava vendo. Tá, pois é. Agora a minha mãe tá indo pra Espanha morar lá. Ah, Valentina, eu acho que é uma forma de eu voltar a morar com o meu filho de novo. Peraí, peraí, Bruno. Você tá querendo me abandonar? Oi, tia. É um suco de laranja com morango, por favor? Tá. Obrigada. Oi, Cris, tudo bem? Tudo. Idé, o cara é essa? Aconteceu alguma coisa? Por que que você mentiu pra mim, Valentina? Mentir? Como assim? Eu te perguntei se você tava tendo alguma coisa com o Vitor, você disse que não. E ontem você estava no maior maço lá no Rocket. Mas eu não menti pra você, Cristiana. Quando você perguntou, ainda não tinha acontecido nada. Ah, quem me garante que isso é verdade? Quem me garante que você não ficou incentivando o meu término com o Vitor só pra poder ficar com ele? Não foi, Cris. Eu jamais faria isso. Eu fico até ofendida de você achar isso de mim. Pô, tá, Valentina. Só que, cara, quando você vai ficar com um ex de uma amiga, você chega e fala antes com essa amiga, entendeu? Você não fez isso. É, eu não fiz porque aconteceu de repente. Eu não tava esperando nada. Além do quê, hein? Qual o problema, cara? Você tá namorando com o Bernardo, você já falou milhares de vezes que o Vitor é só seu amigo. Você tá bolada com o nosso lance. Por quê? Você quer que o Vitor continue apaixonado por você enquanto você tá com o Bernardo? É isso? Claro que não, Valentina. Você tá doida, cara? É eu, hein? Parece que... Pô, parece que você não me conhece. O que não me conhece é você, pô. Eu só fiquei com o Vitor agora. Se você ficou com ciúme, é melhor se decidir, né? Porque ficar com os dois é que não dá. Você vai pra Espanha e vai me deixar aqui sozinha. Não, Rabib, tira... Eu não vou te deixar sozinha. Sabe o que é? É que eu tava pensando de, sei lá, você ir comigo, assim. Eu? Eu e com você, Bruno? Você acha que meu pai vai deixar mamar um kiss dessas? Nossa, calma. Eu só pensei de um... Sei lá, de uma forma da gente ficar junto. É? Puxa. Eu briguei por sua causa. Eu mudei meu estilo de vestir por causa de você. E você vai me largar agora aqui sozinha? Isso não é justo. Rabib, eu não vou te largar aqui. Não é isso. Eu... Tá tudo bem. Eu vou pensar outra coisa. A gente vai dar uma. A gente vai dar uma. Bom, galerinha, vai começar mais uma aula. Um show de química do Casca, o rei do heavy metal. E também dos metais, dos semi-metais, dos metais de transição, dos ametais e tudo mais que tiver uma tabela periódica. Bom, na aula passada, nós vimos que na formação de uma ligação iônica, um metal libera um elétron por causa da sua baixa eletronegatividade, formando assim um íon. Um íon, um íon, um íon, um íon. Um íon, um íon, um íon, um íon. Um íon,'m íon, um íon, um íon. Tchau, meu, tchau, meu, tchau, meu, tchau. Positivo. Ou um cáption. Hoje nós vamos falar algumas coisinhas ainda mais interessantes sobre as ligações de ônibus. Ok? O Ré, vem cá. O Rodrigo tá meio mal-assombrado, assim, desde ontem. Será que a Patrícia beijou ele mesmo? Se foi isso, o beijo dessa mulher é mortal. O toalhama. O toalhama zureta. Ai, o que foi, cara? O que foi, pergunto eu, né, meu filho? O que você tem? Ah, é que eu tava lembrando, sabe, do beijo que a Patrícia me deu. Acho que eu tô apaixonado, galera. Gente, dez minutos pra fazer esses exercícios. Nada mais, hein? Vitor, eu tô com dois ingressos pra ver um filmaço hoje. Quer ir? Toma, antiga, que hoje eu ia ver o jogo do Nacional. Ah, tá. Tá bom. Não, tá bom nada. Eu disse que eu ia ver o jogo do Nacional. Agora eu vou num cinema com uma chata aí.